Fala galera, beleza? Tudo bom? Com esse cenário aí da pandemia, o que nós estamos observando é que muitas concessionárias estão fechando e também as montadoras estão sendo obrigadas a baixarem os preços dos veículos zero quilômetro. Mas o estudo da KBB acaba mostrando pra nós que ao contrário está acontecendo então com o mercado de seminovos de até dois anos de uso. Olha só, o mercado desses seminovos tem então valorizado, os preços estão aumentando. E olha só pra você que está querendo comprar um seminovo, o aumento de preço para esses veículos. Para os hatches médios, a valorização chegou até de 2.25%. Para o mercado aí que tem sido mais competitivo, que é o de SUVs, foi de menor valorização, 0.03%. Para as picapes, principalmente veículos diesel, teve um aumento de 1.43%. Agora, principalmente devido a esse aumento do número de entregas, todos os veículos comerciais também sofreram alta valorização. Os veículos de transportes mais leves tiveram um aumento de 3.27% e já os transportes comerciais um pouco maiores, os médios, chegaram então a valorização de 6.44%. Ou seja, o preço aí, ao contrário do que nós estávamos imaginando para o mercado de seminovos, está aumentando ao invés de diminuir. Então, muita atenção agora nesse mercado e esperar um pouquinho para a gente poder optar aí exatamente pela melhor escolha e fazer o melhor negócio. Fica a dica aí então, pessoal, se você está querendo comprar um carro, aguarde um pouquinho aí para a gente poder entender melhor como vai reagir o mercado com essa pandemia. Espero vocês nos próximos vídeos, um abraço e até mais! Tchau!